Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui no Goiás, em Catalão, mas especificamente fazendo check-out para voltar para casa e o recadinho de hoje é o seguinte a gente tem que fazer as coisas agora não deixar nada para mais tarde, porque talvez o mais tarde nunca chegue então aproveita agora que você tem disposição que você está com inteligência, com foco e determinação e faça agora, não larga para mais tarde, para amanhã, para depois beleza? Bora para o pau, bora dominar o mundo e é nóis, beleza? Abraço, tchau tchau